Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é essa calça clochar que vocês me pediram tanto ela é muito simples de fazer e olha que gracinha que ficou com este tecido aqui que eu recebi lá da Teodora Tecidos, tá? É uma malha jacuar, ela é maravilhosa e tem uma seguidora minha que ganhou o kit da Mega Artesanal se você quiser fazer esta calça o molde vai estar disponível no site do 36 ao 56 ela é muito simples de fazer, facinho, rapidinho e para quem não ganhou o kit e quer fazer eu vou deixar todos os dados da Teodora Tecidos aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo esse tecido maravilhoso, super confortável, uma delícia então se você quiser aprender a fazer essa calça clochar é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo é uma calça clochar, gente, como vocês estão me pedindo o molde desta calça ela é muito simples de fazer, ainda mais que a gente está trabalhando com uma malha, tá? para fazer eu vou colocar então aqui o meu molde no tecido e vou cortar duas vezes a frente e duas vezes as costas tá? Então a princípio é isso, a gente vai tirar duas vezes a frente e duas vezes as costas lembrando que aqui na parte de cima eu vou deixar uma margem de costura aqui, olha de uns 5 centímetros a mais, tá? tanto na frente como nas costas, que é para a gente fazer o acabamento da parte fofinha do cos é... se você não tiver prática de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar para quem já tem prática, já pode cortar direto tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto